Olá, seja bem-vindo ao canal em mais um vídeo utilizando o programa FreeCAD. Nós vamos trabalhar aqui novamente com a bancada à parte e nós vamos fazer um rolamento só utilizando elementos primitivos. Então vou começar aqui, bancada à parte selecionada, vou pegar um cilindro, esse cilindro ele vai ter nas suas dimensões um raio de 11 e uma altura de 5 milímetros. Vou até modificar aqui, então o nosso cilindro está nessa condição. Nós vamos inserir um outro cilindro aqui para poder formar a trilha. Então, um outro cilindro é inserido, esse novo cilindro ele vai ter aí um raio de 9 milímetros e eu vou manter aqui o comprimento de 10, por quê? Eu vou fazer uma operação entre esses dois cilindros justamente por poder ficar só com esse pedaço, que é o que me interessa do rolamento, né? Então eu vou mudar aqui a posição dele. Por que eu vou mudar a posição dele? Para ele poder recortar o outro elemento. Então eu vou descer aqui 2 milímetros, já é o suficiente para poder fazer o recorte. Lembrando que quando você vai fazer uma operação de corte, você tem que selecionar primeiro o sólido que vai ser cortado e segundo quem vai recortar esse sólido. Então, no caso, o sólido que vai ser recortado vai ser esse cilindro e em segundo lugar vem o sólido que vai recortar, que é o cilindro 1. Aí você vai fazer a operação de recorte. Na operação de recorte, observa que a gente só ficou só com esse pedaço, que é o que interessava para nós. Então, vou inserir um outro cilindro. Esse outro cilindro que eu estou inserindo aqui, ele vai ter um raio de 6 milímetros com uma altura de 5 milímetros. Vou inserir mais um, que é para poder fazer a parte do furo. Esse novo cilindro que eu estou inserindo, ele vai ter um raio aí de 4 milímetros. E eu vou manter essa mesma espessura de 10. Só vou fazer o deslocamento em relação ao eixo Z. Então, mesma coisa que eu fiz no primeiro caso. Vou deslocar 2 milímetros e aceitar a condição que foi colocada aqui. Vamos só observar o que está feito aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Seleciono o primeiro cilindro, que é quem vai ser cortado. Seleciono o segundo cilindro, que é quem vai cortar. Também posso fazer a operação por aqui. Selecionei o primeiro, selecionei o segundo e vou fazer mais uma vez a operação de corte. Observe que ele já fez a parte interna do nosso rolamento. Aquela que vai o furo. Agora eu vou juntar essas duas peças. Então, o primeiro corte que nós fizemos. O segundo corte que foi feito também. Vou fazer uma união entre elas. Então, aqui ele aparece as operações boleanas. União, intersecção, diferença e secção. Então, aqui é uma operação de união. Vou aplicar. Ele está unindo as peças. E fechar. Então, aqui nós temos o nosso elemento montado. Para poder fazer a trilha, o que eu vou usar? Vou usar um toroide. Observe que o toroide vem localizado aqui na parte externa. Só que esse toroide vai ter dimensões. Aqui. O primeiro raio dele vai ser de 7,5. O segundo raio dele, que seria o raio do arame e do toroide, vai ser de 2,25. Se eu observar aqui por baixo, você vai ver que o toroide está localizado na parte inferior. Eu preciso deslocar para ele poder formar a trilha. Então, o que eu vou fazer? Venho aqui em vista. Seleciono o elemento que nós já tínhamos feito, a união. Modifico aqui o display para wireframe. Observa que aqui ele só vai mostrar o que eu quero modificar em termos de posicionamento. Então, eu vou pegar este toroide, venho aqui em dados e vou deslocá-lo em relação a Z. Eu vou deslocá-lo 2,5 mm. Então, aplico aqui e nós temos a localização dele na condição que nós queremos. Clico novamente aqui no elemento que nós tínhamos escondido. Volto aqui em vista e modifico de wireframe para flatline. Então, você vai verificar aqui que ele está localizado agora dentro dos dois elementos que nós havíamos feito. Então, agora eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer um recorte da trilha do rolamento aqui dentro, onde vão ser colocadas as esferas. Então, eu seleciono primeiro o que eu tenho ali, que vai ser a junção dos dois elementos primários. Depois o toroide e faço um corte. Observa que quando você cria isso daí, vou até modificar aqui a forma de visualizar. Você vai ver que a trilha foi feita ali no rolamento. Então, agora nós podemos fazer o que? Agora nós podemos fazer a inserção da esfera. Então, deixa eu só modificar aqui novamente. Eu vou fazer uma inserção do que? De uma esfera na trilha. Porém, quando eu venho aqui e faço a inserção da esfera, essa esfera é muito grande. Então, eu vou modificar aqui o valor dessa esfera para um raio de 2.2. Vai ser bem menor do que eu tenho em relação à nossa pista ali. Então, vou atualizar. Ela ficou bem menor. Se eu observar aqui, está localizada nessa condição. E eu vou ter que deslocar isso aí para dentro da pista. Como que a gente vai deslocar isso para dentro da pista? Vou esconder novamente aqui o elemento que nós acabamos de criar. Através do Display Mode. Mudo para o Wireframe. Observa que ele já está aqui em uma condição onde você vai poder localizar a sua esfera da forma como você achar melhor. E as dimensões ali, o posicionamento dessa esfera vai ser... Deixa eu só tirar aqui e fazer a seleção da esfera. Então, eu vou colocar ali o posicionamento. Em relação ao eixo Y, ela vai estar localizada em 7,5. Em relação ao eixo Z, ela vai estar localizada em 2,5. Vou fazer uma atualização aqui. Apesar de que esse 2,5 está em Z, 7,5 está em Y. Y está enxergando aqui a primeira parte. Vou aplicar e verificar se ela foi deslocada. Ela está deslocada ali. E faço novamente voltar a visualização desse elemento. Então, volto aqui para Flatlines. Nossa esfera está localizada lá dentro. Então, tem uma esfera. Vou precisar criar 10 elementos. Como que eu vou fazer isso? Saio da bancada parte. Venho para a bancada Draft. Então, na bancada Draft, nós vamos ter uma ferramenta aqui. Que é a ferramenta Array. Que é a ferramenta matricial. Então, vou até tirar essas outras ferramentas para vocês poderem ver. A gente não vai utilizá-las. Mas eu vou deixá-las aqui. A ferramenta Array é essa daqui. Então, ela vai criar uma matriz. Seleciono a matriz. Volto aqui em Dados. Na esfera, nós vamos escolher o tipo de Array. Então, é um Array polar. Ele vai fazer ao longo da circunferência. Quantas vezes? Nós vamos querer aqui que ele tenha 10 esferas ali dentro. F5 para atualizar. E aqui nós criamos o nosso rolamento. Vou trazê-lo aqui de uma forma melhor para poder enxergar. Nosso rolamento está montado. Só utilizando os elementos primitivos. Então, se você não está inscrito aí no canal, não se esqueça de inscrever. Se você está inscrito e não está recebendo as notificações, verifica se você ativou o sino de notificações. O link do grupo do Telegram já está aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha para nós aí. Até o próximo. Tchau. Tchau.